Bom, e no clima da Copa, uma exposição em Brasília revive a conquista da seleção brasileira no Mundial de 1962. Na presença de ex-jogadores brasileiros que participaram da conquista do bicampeonato mundial de futebol, como Amarildo, Zito e Pepe, o Ministério do Esporte relançou hoje a exposição Cinquentenário da Copa do Mundo de 1962, Chile. A mostra traz a réplica da Taça Jules Rimet, painéis de fotos, textos, súmulas das partidas, camisas de jogadores e material da época. Para marcar os 50 anos da segunda conquista brasileira em Copa do Mundo, os Correios lançaram dois selos que retratam a final da Copa de 1962, disputada entre o Brasil e a Tchecoslováquia. A exposição é uma viagem no tempo e respira o futebol da época. Aqui o visitante vai conhecer um pouco desse esporte-arte e também a história de virada que transformou o futebol na maior paixão nacional. O futebol é para nós um dos elementos centrais de construção da nossa identidade nacional. Então nada mais merecido do que prestar aqui a homenagem àqueles que abriram esse caminho com a conquista do bicampeonato no Chile em 1962. A exposição fica aberta até o próximo dia 27 no Teatro Nacional em Brasília.